Sétimo campeonato catarinense de Carabao Esporte, atleta Gabriel Henrique Diniz Assis Peso corporal até 80kg, peso dos Carabels 16kg Prova, Two Arms Long Cycle Talk Dez minutos, vamos para a pesagem do atleta Balança zerada Pesagem dos Carabels, balança zerada Segundo Carabel, balança zerada Beleza Aí estou posicionando Beleza 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.